A UMI já não é uma marca desconhecida no nosso mercado. UMI Plus, UMI Super, UMI Max, uma quantidade deles bateram e tiveram um grande sucesso. Olá a todos, o meu nome é Filipe Alves, em 4G News Pompete, onde a tecnologia é falada em português e esta é a nossa review ao UMI Plus. Antes de começar, não se esqueças de fazer aquele like, subscrever o nosso canal. Se gostas de tecnologia, garantidamente gostarás do nosso conteúdo. Para saberes mais sobre preços e envios deste terminal, o primeiro link na descrição e veres a review completa com pontuação, o pop-up a saltar aqui em cima. Vamos começar com este UMI Plus na sua qualidade de construção. Inicialmente, quando a peguei no smartphone, fiquei bastante surpreendido. A UMI tem-nos dado equipamentos com este tipo de ideologia, robustos, grandes e consistentes acima de tudo. O terminal é maioritariamente feito em metal e, embora um pouco pesado, vai compensar na autonomia. Em certos aspectos, eu gosto de comparar este UMI aos equipamentos HTC. Não são tão bem construídos, mas boy, para um smartphone oriundo da China, realmente convence. Na parte traseira, vamos ver uma ideologia de metal com a câmera na parte superior. Os botões são também consistentes com um bom clique e também têm um acesso rápido. Um botão que podes personalizar para a tua app preferida. Pode ser para a câmera, eu personalizei para o Facebook Messenger. Ou seja, é aquele que eu mais utilizo, por isso é muito mais simples. Em vez de andar à procura do ícone ou simplesmente clicar no ícone, basta clicar no botão rápido e vou logo ter imediatamente a aplicação. Na parte frontal, vamos ter um equipamento 5.5 polegadas e os bezels também não são dos mais pequenos. A verdade é que agora temos um leitor de impressões na parte frontal, que é, na minha opinião, uma maior vantagem. Contudo, foi retirado aquele LED sexy de notificações, que é agora só um pontinho na parte superior. Eu compreendo e consigo aceitar muito pela remoção do leitor de impressões digitais da parte traseira para a parte frontal, mas a verdade é que aquele LED dava um toque singular aos smartphones da UMI. Em si, para determinar a qualidade de construção, este é um equipamento bem construído, um pouco pesado, mas que reflete a sua qualidade. É daqueles equipamentos que dá gosto ter na mão. Embora seja um equipamento de gama média, é um terminal que, quando tiras de bolso, tens orgulho em utilizar. Saltando para o ecrã, estamos a ver, como eu disse, um 5.5 polegadas Full HD e, neste aspecto, também fiquei bastante surpreendido. As cores são bastante nítidas, os usos são bastante interessantes e os vermelhos rigorosos, chamemos-lhe assim. Estamos a ver aqui um terminal que dá gosto ver o teu conteúdo em Full HD sem qualquer problema. Tenho, de facto, de notar que, quando estamos no exterior, a luminosidade automática não é das melhores, mas isto pode ser facilmente resolvido com uma atualização de software, por isso é naquela. Relativamente ao appic feedback, escrever uma mensagem neste smartphone é também muito agradável e não terás problemas nenhum com Ghost Touch ou qualquer situação menos desejada. Este é o sinónimo de qualidade a nível de ecrã. Lá está, mais uma vez, não é daqueles super AMOLED que convencem, como os Galaxy S7, mas dá-te aqui uma excelente qualidade de visualização, um bom appic feedback e, acima de tudo, uma boa interação com o smartphone. A câmera traseira é uma câmera de 13 megapixels, sem estabilização de imagem, que é uma pena porque realmente a UMI melhorou muito face aos outros terminais. Finalmente, não temos um user interface típico MediaTek, o que foi também, na minha opinião, uma maior vantagem de terem evoluído desse aspecto com o seu próprio user interface na câmera. Este não é fantástico, é um bocadinho lento, de facto, mas mostra que a marca quer evoluir no mundo de smartphones e não fica satisfeita simplesmente com o que os outros lhe dão. Por isso, é realmente prometedor o que este user interface vai trazer. Traz também um Pro Mode, que não é assim tão Pro, mas mostra-se, de facto, que a UMI quer evoluir e isso é ponto fulcral. Relativamente às fotografias retiradas com estas câmaras, posso dizer que são satisfatórias. Não é nada demais. Tens uma boa qualidade quando tens boa luminosidade, mas quando a luminosidade baixa, principalmente pela falta de estabilização óptica, torna-se pandemónio conseguir tirar uma fotografia perfeita. Por isso, tem isso em conta ao compras este smartphone. Se é fotografia com grande qualidade, quer, se calhar tem outros modelos no mercado que ficarás mais satisfeito. Olhando para as especificações, este UMI Plus dá-nos um processador MediaTek Helio P10, 4 GB de memória RAM, 32 GB de memória interna, com possibilidade de expansão com mais de 256 GB, e ainda a possibilidade de inserir um Dual SIM. Estas especificações traduzem-se numa experiência de utilização bastante agradável, seja com jogos pesados ou mesmo multitasking. O próprio User Interface, que é para aí que vamos saltar, ajuda bastante, não tem bloatware e acaba por ser muito idêntico ao stock Android. Se bem que não é dos mais bonitos e, por exemplo, o Google Now Launcher encaixaria melhor neste tipo de smartphone e neste tipo de User Interface, mas em si o User Interface é limpo, bastante idêntico ao stock Android e não terás problemas de fluidez ou qualquer tipo de problemas com potência. Neste aspecto, o smartphone mostra-se bastante vantajoso para o preço que é solicitado e, mais uma vez, mais preços e envios, link na descrição. Mas olhando para este UMI Plus, naquilo que ele nos consegue oferecer, é garantidamente cativante. O Helio P10 não é o melhor processador no mercado, mas consegue aguentar com tarefas diárias, mesmo que puxes mais um bocado por ele. A bateria de 4000 mAh, como eu disse, faz do smartphone pesado, é verdade. Em contrapartida, também te dá uma excelente autonomia para um dia de utilização sem qualquer tipo de problema. Chegava-se para o final com mais ou menos 30%. Utilizando como segundo equipamento, conseguirás quase tirar partido do smartphone durante 3 dias sem carregar. Mas deves ter em conta uma coisa. O cabo que vem com o carregamento com ele é importante que não o percas. Porque os outros USB Type-C que eu tinha cá em casa simplesmente estavam constantemente a sair. Só o do UMI é que dava. Por isso, tenta não perder o cabo que vem ou se comprasse, tenta comprar um que a sua ponta seja um pouco maior do que o normal, standard USB Type-C. Em si, este smartphone mostra-se bastante vantajoso em muitos aspectos, mas noutros realmente poderia ser melhorado. Por exemplo, o botão Home agora na parte frontal ele é clickable, isto é, tem um clique, mas ele também é sensível ao toque. Isto é, tu vais ter a mesma reação se clicares ou se simplesmente lhe tocares. O que é, na minha opinião, um bocadinho confuso. Porque para aceder-se à multitasking terás de clicar duas vezes. Mas ao clicares duas vezes ele é sensível ao toque e só vai reconhecer uma. Por isso, neste aspecto, eu acho que o Home poderia não fazer o equipamento com o clickable, deixar o terminal ainda mais coeso sem de ser com um clique e dar-lhe só a sensibilidade ao toque ficaria também bastante agradável. Muito o mesmo que a Xiaomi fez com o Mi 5S, por exemplo. Este é um smartphone, claro está, mas também faz chamadas. E tanto de um lado como do outro da linha ouve-se tudo na perfeição. A não ser que ponhas em alta voz. As colunas do smartphone não são muito potentes e se estivessem em ambientes um pouco ruidosos será muito complicado falar em alta voz e nesse aspecto realmente ficou um bocadinho aquém. Mesmo para usufruir multimédia as colunas não são das melhores. Relativamente a GPS, muita gente pergunta e neste tipo de aspecto também funcionou tudo ok. Google Maps ou aplicações terceiras funcionou sem problema sempre registrando o local onde eu estava. Se eu fosse para um túnel ou qualquer coisa de género era normal que perdesse a conexão tão forte mas depois rapidamente atualizava quando conectava e quando saía para o exterior. Em suma e para concluir este é um smartphone muito interessante. Ele tem uma boa autonomia ele tem um bom ecrã ele tem boas especificações que darão para a maior parte dos utilizadores. Perde realmente em alguns aspectos na minha opinião que é o facto do botão ouve-me ser um bocadinho confuso e a coluna não ser das melhores mesmo o próprio USB Type-C ser apenas aquele cabo que funcionará de forma correta. Mas em todos os aspectos positivos e negativos eu acredito que pelo preço que está a ser solicitado vale a pena a sua compra. Já sabes, para saberes mais sobre preço e envios link na descrição para subscrever-se no nosso canal clica aqui vês mais vídeos aqui em baixo e passa no nosso site em forjinhos.pt para veres a pontuação completa. Meu nome é Filipe Alves e vemos-nos no próximo vídeo. Até lá. Sparky Beats 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 Tchau, tchau.